Os paulistanos terão de novo a opção de frequentar os parques da cidade nos finais de semana. Tanto os espaços municipais como os estaduais passarão a abrir aos sábados, domingos e feriados, o que não acontecia desde o início da pandemia. Quem vai nos explicar como vai ser essa retomada é a nossa repórter Gabriela França, que está ao vivo em um dos parques mais tradicionais de São Paulo. Gabi, bom dia para você. Será que vai ser possível controlar o acesso? Porque deve ter uma limitação do número de pessoas para cada um desses parques, não é isso não? Bom dia. Tem uma limitação sim, viu César, de 60%. Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui nesse cenário lindo que é o Parque do Ibirapuera e os parques já estavam abrindo de segunda a sexta. Hoje, por exemplo, terça-feira, a gente vê aqui algumas pessoas passeando, caminhando, se exercitando. E agora, então, eles vão reabrir aos finais de semana e, claro, e aos feriados também, perdão, já nesse final de semana eles já vão estar reabertos. E, claro, César, seguindo aquelas regrinhas que a gente já conhece, né? De distanciamento, exigindo o uso da máscara, exigindo também que as pessoas não fiquem muito aglomeradas aqui durante os exercícios e tal. Os espaços fechados que ficam no parque, onde funcionavam exposições, bibliotecas, também não vão reabrir. Logo no acesso ao parque deve ser feita a medição de temperatura, ou seja, regrinhas que a gente já está habituado a seguir durante a pandemia, né? Além disso, alguns parques também vão disponibilizar, logo na entrada, cabines de desinfecção. Ainda assim, gente, é importante lembrar que pessoas que fazem parte do grupo de risco não devem, por enquanto, frequentar esses lugares, ou seja, idosos, gestantes, pessoas com algum tipo de comorbidade. É isso, César, parques voltando, então, aos finais de semana, com algumas restrições, claro, mas dá para curtir já um sábado ou um domingão com esse cenário que é de encher os olhos, claro, com muito cuidado e, gente, com muita responsabilidade, né? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Exatamente isso, Gabi. Obrigado, um ótimo dia a você e a todos de São Paulo.